Conversamos com você um pouco mais cedo em reportagem sobre a decisão de ontem da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aprovou por 16 votos a 10 a proposta de emenda à Constituição, que mexe com o pagamento dos precatórios, é a PEC dos precatórios, texto que vai para o plenário do Senado. E em função disso, conversamos agora, temos como convidada aqui no Jornal da CBN, a senadora Simone Tebet, do MDB. Senadora, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender e bom dia para a senhora. Bom dia, bom dia Milton, bom dia Cássia, bom dia a todos os ouvintes do CBN. Bom dia, senadora. Senadora, como é que a senhora avalia esta votação agora no plenário, com o texto da maneira que está da PEC dos precatórios? Pois é, Milton, estamos tentando construir algo que, primeiro, dê conforto, possa ser algo minimamente razoável, para que a gente possa fazer o menor estrago possível. Vamos lembrar que nós estamos diante de duas situações muito complicadas. A mais complicada e urgente é a fome. Acho que tem muitas pessoas no Brasil que não viram, não tiveram aí a infelicidade de ver o que nós estamos vendo agora, que é o aumento da miséria de pessoas na rua, de pessoas passando necessidade. De outro lado, a dificuldade do país de achar dinheiro, espaço fiscal e recurso para garantir minimamente esse auxílio Brasil de R$ 400. Por conta disso, o governo apresentou um projeto, um projeto, num primeiro momento, muito ruim. A Câmara, eu acho, até que piorou o projeto, porque causa uma insegurança muito grande para todos, sejam investidores no mundo, que querem investir no Brasil, sejam o setor produtivo no Brasil também, que quer investir, gerar emprego, que abre um espaço fiscal de uma forma muito equivocada. Então, por conta disso, muitos senadores como eu votamos contrário a essa PEC dos precatórios, que na realidade é uma PEC que dá calote, que passa uma insegurança para todo mundo. Mais ou menos o seguinte, devo, não nego, pago se eu quiser, nem se eu puder, se eu quiser. O governo tem capacidade de pagar, ainda que minimamente. Então, nós tentamos agora, uma vez que perdemos, ou seja, o governo conseguiu aprovar o projeto na CCJ e agora vai levar para o plenário, nós conseguimos um acordo, estamos conseguindo um acordo com o governo federal e, consequentemente, com a bancada governista, de chegarmos ao meio termo. E esse meio termo, eu acho que é mais ou menos razoável, o que signifique qual seria esse meio termo. Tudo bem, vamos ter que prorrogar o pagamento de precatórios, de pessoas que estão na fila há mais, às vezes, de 10 anos, esperando receber da União, mas vamos estabelecer certos critérios. Primeiro, não acabar mais com o teto. O teto vai temporariamente ficar suspenso até 2026 e depois volta ao normal. Nesse período de quatro anos de suspensão de teto, todo o recurso que nós vamos deixar de pagar para aqueles que têm direito a receber vão ter que ser vinculados, ou seja, o espaço fiscal que vai se abrir, a economia que vai se fazer, vai ter que ir toda para a Seguridade Social, ou seja, para a Saúde, para a Previdência, para a Assistência Social e para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400. Não abrir espaço fiscal para fazer graça, para fazer despesas desnecessárias e, principalmente, o que é mais importante, não abrir espaço fiscal para pagar emendas, orçamento secreto, emendas para parlamentares, para deputados e senadores, para ganhar a eleição, para o processo eleitoral de 2022. Com essas alterações, senadora, a senhora estava explicando essa questão de não acabar com o teto, mas suspendê-lo temporariamente até o ano de 2026, também a ressalva do que fazer com o dinheiro que for economizado. Isso é suficiente para fazer com que essa PEC seja aceitável? Uma PEC que vem aí cercada de críticas, todos os especialistas falando que é uma coisa muito ruim para o nosso país. A partir dessas alterações, se torna um texto possível de aceitar na sua avaliação? Olha, Cassi, a partir do momento que eu acho que o mercado já precificou e já causou, essa PEC já causou um prejuízo na Bolsa que caiu, no dólar que subiu, no impacto, consequentemente, na inflação, no preço dos alimentos, porque aí é um redemoinho, né? Entra-se no olho de um furacão só no sentido negativo, de, inclusive, impedir crescimento do país? Eu acredito que sim, porque uma vez que passe dessa forma, não vai causar mais impacto negativo. Vamos lá. O que a gente tinha? A princípio, a sensação que a gente tinha é que o governo ia ganhar, ainda que de forma apertada, e, portanto, o projeto pior do que esse iria ser aprovado. O que seria pior do que esse? Veja, acaba com o teto de gastos, ou seja, nós estamos falando de algo até 2036, que passou a ser algo agora, que vem para 2026. Ou seja, durante quatro anos, nós vamos suspender parte do pagamento dos precatórios. Nós vamos segurar, vamos rolar essa dívida, que é uma dívida que a gente não sabe. Eu ouvi vocês falando que pode chegar a algo em torno de 840 bi. Eu não acredito que seja tudo isso, mas temporariamente fica suspenso. Mas eu acho que o mais importante é que a economia que o governo vai fazer agora, o espaço fiscal, vamos lembrar, de mais ou menos 100 bilhões, não são 100 milhões, mas mais ou menos 100 bilhões, alguns falam em 106 bilhões, não vão ficar soltos. Eles vão ficar, assim, à disposição do governo, perto de um período eleitoral, que é 2022, não vão ficar à disposição de um Congresso Nacional, que hoje nós sabemos, cada vez mais fisiológico, para fazer graça com esse dinheiro. Já que vamos ter, infelizmente, que dá calote em parte do precatório, que esse dinheiro seja bem destinado. Pelo menos eu vou ter a consciência de votar, sabendo que esse dinheiro vai ser utilizado para matar a fome das pessoas. Isso dá um conforto não só para nós, que temos que votar, já temos que fazer esse acordo para perder apenas os anéis e não perder os dedos e a mão também. Vamos fazer esse acordo para que nós, pelo menos, vamos ter a tranquilidade de saber o seguinte, esse dinheiro vai para a saúde, esse dinheiro vai para a previdência social, esse dinheiro vai para a assistência social, esse dinheiro vai para pagar o auxílio Brasil de R$ 400,00. E, mais importante, esse dinheiro vai ser capaz de acabar zerar com a fila de famílias que estão esperando no Bolsa Família, estão desempregados, estão perdendo as suas casas, estão morando na rua, não tendo condições de minimamente alimentar as nossas crianças. Então, assim, só de saber que nós temos condições de aliviar a fome de pelo menos 5 milhões de crianças que estão dormindo todos os dias com fome no Brasil, isso dá o conforto e acho que a compreensão também da sociedade, do mercado, de que, assim, dos males, o menor. A senhora citou logo na sua primeira resposta o orçamento secreto. Câmara e Senado entraram no acordo ali para aprovar um projeto que supostamente daria uma resposta ao STF. A solução encontrada pelas duas casas, como a senhora avalia? Absurda, uma piada, algo que eu nunca imaginei vivenciar no Senado Federal. Talvez uma das decisões mais equivocadas do Congresso Nacional. Lamentar de todas as formas. Primeiro, porque é uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. E não foi uma decisão só de uma relatora, foi do plenário do Supremo Tribunal Federal, por uma maioria absoluta. Segundo, porque tentou colocar na conta de todos nós uma decisão e um erro da mesa diretora. Tanto que, por um voto, um voto não passou no Senado Federal. Porque daria um empate, a alteração de um voto. E quem estava sentado na mesa ali, que era um deputado federal, tenho certeza que votaria contrário. Segundo, porque viola frontalmente um princípio tão básico da democracia. O poder vem do povo, nós só somos representantes, vem do povo. E todos os recursos que nós temos, que o governo tem, são públicos, porque são frutos do seu imposto, do meu imposto, do imposto da população brasileira. É óbvio que quem tem, quem é dono do poder, quem tem o dinheiro, o dono do dinheiro público é o povo. O povo tem o direito pleno de saber o que se faz com esse mesmo dinheiro. Então, você dizer que você não tem condições de dar transparência, de mostrar de quem é, quem é que destinou o dinheiro para cada município, para cada estado. Você dizer que um único relator tem o direito de ter, destinar do orçamento geral um valor maior que todos os deputados federais e senadores têm direito, que hoje está em algo em torno de 16 bi, o total dos 600 parlamentares conseguem destinar 16 bilhões para estados e municípios para fazer obras, para a área da saúde, da educação, da segurança pública. Um único relator ter direito a tudo isso, de forma secreta, sem você saber quem pediu, por que pediu, qual é o caminho desse dinheiro, o que é feito no caminho desse dinheiro até chegar lá na ponta, eu acho que só essa explicação que eu estou dando já mostra para quem está nos ouvindo a afronta, a Constituição, a inteligência de cada um de nós, o erro grosseiro do Congresso Nacional, e que eu acho que o Congresso Nacional vai pagar uma conta muito alta no ano de 2022. A população não aguenta mais esse tipo de desaforo e eu só tenho a lamentar realmente a decisão da mesa diretora da Câmara e do Senado que não tiveram a coragem de arcar sozinhos com essa questão e quiseram compartilhar esse erro grosseiro com o Congresso Nacional, afrontando, eu acho que a palavra é essa, é uma afronta a quem é o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, que disse claramente, isso é errado, isso é inconstitucional, é um direito de qualquer cidadão, é isso que foi dito pelo Supremo, receber dos órgãos públicos, receber do Governo Federal, receber do Senado e da Câmara a informação do que está sendo feito com o dinheiro, que é fruto do suor dos impostos do trabalhador, portanto, do suor do trabalho do trabalhador, da classe média da sociedade brasileira. Senadora Simone Tebet, só tenho a agradecer aí a sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN. Só me tira aqui uma curiosidade minha aqui, é que eu ouço o seu nome o tempo inteiro sendo citado aí por pré-candidatos. Ah, senadora, seria uma boa candidata a vice. Alguém já lhe procurou para ser seu vice? Pois é, vamos aguardar a decisão da executiva semana que vem no MDB e se o MDB ratificar meu nome como pré-candidata, agora aí eu vou poder fazer essa mesma pergunta para os meus colegas, a quem eu respeito todos, pré-candidatos, que vierem com essa proposta. Tá certo, então, porque é curioso, né? Porque todo mundo, ah, senador, senador, candidato a vice, mas ninguém quer ser vice, né? Todo mundo quer passar para o outro. Mas tá bom, senadora. O processo pré-eleitoral, vamos dizer assim, só está apenas começando, né, Milton? Temos um ano, um ano é muito tempo para nós podermos estar aí cravando definitivamente alguma posição, alguma decisão. Tem muita água para rolar e vamos estar sempre atentos, principalmente à manifestação e à vontade popular, especialmente através das pesquisas. Bom dia para a senhora, senadora. Obrigada, bom dia a todos. Senadora Simoli Teb, que é do MDB do Mato Grosso do Sul, conversou com você aqui no Jornal da CBN, agora que são 7 horas e 44 minutos, nós vamos para as notícias da sua cidade.